Era xingamento, era me ameaçando com faca, ameaçando cortar meu pescoço com foice. Era assim o cotidiano desta dona de casa que, mesmo separada do marido há dois anos, ainda teme mostrar o rosto. Segundo ela, o agressor foi preso após a tentativa de homicídio. E apesar de ter sido enquadrado na Lei Maria da Penha, ficou preso por apenas 20 dias. Mas antes da lei, a situação para as mulheres era bem pior. De acordo com dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um ano antes da sanção da lei, o número de mortes de mulheres dentro de casa seria 10% maior. Apesar de ser uma aliada, as vítimas dizem que a Lei Maria da Penha ainda deixa a desejar. Até hoje eu estou com um ano e dois meses. Nunca foi meu processo, nunca foi julgado. Então ele está lá na casa, eu não sei quando é que vai sair alguma coisa. A pesquisa aponta ainda que 90% dos crimes contra as mulheres foram cometidos por familiares das vítimas. Para tentar diminuir esse percentual, essa semana a Câmara Federal aprovou o projeto de lei do feminicídio. A nova lei torna hediondo crimes de natureza sexual, doméstica e familiar praticados contra mulheres. A pena para quem é condenado pode variar de 12 a 30 anos de prisão. Ainda assim, as marcas da violência ficam para sempre, segundo esta psicóloga. A violência psicológica é a mais grave, porque ela está imiscuída em todos os outros tipos de violência e é a que deixa cicatrizes por um longo período. Como eu costumo dizer, um soco fica o hematoma, mas logo aquele hematoma sai. Mas o trauma psicológico oriundo desse soco não se cura com massagem, ou com comprimido, ou com nada do tipo. Eu fico logo nervosa, começo a gelar, minha cabeça começa a doer, porque é 15 anos de sofrimento, é agonia para você viver. Música Música Música